Aí tudo tá certo. O Cleveland Municipal Auditório e os irmãos Peroni apresentam a noite dos detonados! Vamos fazer isso? Ganhar dinheiro e ir pra Las Vegas? E pra Galup? É isso aí, garoto. É a vez de vocês. Ele é o Batman construído por esteroides. Ele é magnífico! É grande! Vocês estão prontos para os detonados? Mandei pela direita, Max. Senhoras e senhores! Neste canto, com um metro e vinte e um, colocados um em cima do outro, medem no total oitenta metros e cinquenta, são os sete docinhos anjos! Vamos! Você é meu! Você é meu! Eu vou arrancar essa sua cara feia em cima dos seus ovos, seu grandão idiota! Olha bem, Max. Eles ficam rolando, ficam rolando. É só jogá-los e se divertir. Divirta-se com ele. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ganhamos o dinheiro, vamos pra Las Vegas e Galup! E neste canto, seu pior pesadelo! Direto do banheiro de Satanás, em sua primeira luta! Mas, escondam suas crianças do terrível Diabo Grotesco! A louvaria do inferno! Diz-se só ele! Não fui eu! Diz-se Diabo Grotesco! Eu não! Eu juro que não! 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 Não!